Fala pessoal, tranquilo? Aqui é o Raposo e hoje vou estar trazendo um vídeo de fiscalização do CSGO. Pessoal, essa fiscalização nada mais do que é que players que tem uma graduação maior no CS fiscaliza aqueles que podem estar ou não de hacking. Tipo assim, você é denunciado e, por exemplo, aí várias pessoas te denunciam e você cai no Overwatch. Uma fiscalização que os players olham você jogando e veem. O cara está de hacker, o cara não está, o Imbot, o All Hacker. Então, essa é uma fiscalização disso aí, entendeu? Então, que sirva de exemplo para outros jogos, copia alguma coisa parecida com isso, igual o Tibia. Pode copiar alguma coisa parecida com isso, entendeu? E existia antigamente os GMs, mas não desse jeito aqui. Esse jeito aqui vê a tela do camarada. Podia ter isso no Tibia, por exemplo. O GM, no caso, vê a tela do cara que está fazendo. Se ele ficar fazendo as coisas repetidas, 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 repetidas... No caso, o Tibia vai saber que ele está de bote, entendeu? Ele está usando um micro. Então, que sirva de exemplo para os demais. Olha lá, pessoal. Começou aqui a fiscalização. O suspeito está com uma faca na mão, indo para o Bomb B, no caso. Tem o Tucano bem do lado dele aí, do lado direito dele. Ele está de rosto, matou um de HS. Ele está strafando ali. O Tucano está com 37 vidas. E tomou um HS, o suspeito. É, pessoal. Não deu para ver nada nesse início. Não sei se ele está de hacker ou não. Se ele está trolando. Mas não deu para ver nada nesse início de partida, viu? Vamos para o próximo round aqui. O suspeito... O suspeito vai de jungle, né? Vai de... Vai de desert. E aí de deagle, na verdade. Quer dizer, deagle. Vai para B de novo. Tomou uma bomba no pé. E... Trocou tiro com... Sério, pessoal? Sério que você reportou esse... Esse cara? Vamos lá. O suspeito está... 002, né? Agente 002. Está 0 barra 2. Ele está com a Glock na base. Comprou uma deagle. E vai de novo com a deagle, né? Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa nessa. Caralho, tomou um flash bem na cara. Tomou e morreu. Pessoal, estou começando a achar que esse cara é só ruim. É só um cara ruim que estava jogando e foi denunciado. Porque... Trolar, eu não sei se ele está trolando, né? Mas... Questão de hacker. Esse cara não está de hacker. Ele vai morrer... Bem na hora que ele morrer, ele jogou um smoke. Jogada boa, hein? Essa jogada é boa. Pegando fogo no pé, joga um smoke. Já era. Não morre. Mas fica com sede de vida, no caso, né? Vamos lá. Tá vindo o tucano bem... O tucano está bem na frente dele, né? Cara, se ele matar esse tucano na smoke, vai ser muito estranho. E morreu. Cara, esse cara não está de hacker. Ele não está de hacker. Vamos lá. O time dele está carregando ele. Ele está... 0,4, né? Está 0,4. Cara, eu estou começando a achar que ele é só um jogador ruim que foi denunciado. O time dele deve estar achando, ah, você está trolando e denunciou ele. Olha lá. Trocando tiro com o tucano. E morreu de HS. Caralho. Eu acho que esse suspeito tinha de ficar revoltado por ter denunciado ele. Caralho. Pessoal, tome cuidado na hora de reportar. Capaz, o cara é só ruim mesmo. Não está nem trolando. Capaz, o cara deu só uma bala cagada e vocês vão lá e denunciam o cara, entendeu? Olha lá. O suspeito está com AK e três bombas. Permaneceu com a Glock dele. Bangou o B. Tomou um fogo no pé. Esmocaram. Vai bangar. Bangou de novo. Saca a bomba. E... Vamos ver, vamos ver. Bem à esquerda dele tem dois. E vieram pelas costas e mataram ele de P90. É pessoal, não vejo nada de demais não. Ele comprou uma Galil, um Smoke e um Bang. E está com a bomba no caso. Bangou B. Bangou a cara do amigo, né? Você quer smocar onde já está smokado, cara? Caralho, meu irmão. Agente 007 agora. Suspeito 007. Porra, cara. O cara não matou um. Não matou um para falar que matou. Vamos lá, vamos lá. Ele vai bangar. Bangou. Será que ele vai dar uma bala agora? Será que ele vai sair desse 007? Saiu do 007. Agora foi para o 008. Porra. Até parece o meu amigo Claudinho Alex jogando. Olha lá, pessoal. Vamos lá para a decisão da fiscalização. Olha lá. Infração grave. Auxílio de mira ao aimbot. Nem fodendo. Olha lá. Infração grave. Auxílio visual de wallhacker. Prova insuficiente, né? Porque... Infração grave. Use de outros tipos de auxílios. Ter. Prova insuficiente. Agora aqui eu fiquei em dúvida. Infração leve. Perturbar outros jogadores. Cara, eu acho que ele é só um jogador ruim. Viu? Eu acho que ele é só um jogador ruim. Eu vou colocar como se for só um jogador ruim. Não sei se ele trollou a partida. No meu ver, o cara jogar ruim não é trollar. O cara ser ruim. Porque qualquer um pode comprar o jogo. Ninguém está batido nas regras do CS que o cara para jogar competitivo ele tem que ser bom. Não está batido. Mas assim, o cara ficar bangando na cara do colega, ficar dando TK. Isso sim é perturbar o jogador. Ficar gritando no microfone, ficar xingando. Entendeu? Isso sim é perturbar. Agora ele ser ruim não é. Ele tentou jogar, mas ele é um mau jogador. Entendeu? Então para mim é isso. Beleza? Essa foi meu veredito, na verdade. Obrigado.